Oi, realizando o desejo dessa mina bandida Faz a xereca de lâmpada piscar na minha pia O DJ Milho tá melhor que o Aladim Agora eu ensarei três desejos Faz pedido pra comer short quando vem com o meu cozinho Faz pedido pra comer short quando vai comer cozinho Faz pedido pra comer short quando vai comer cozinho O DJ Miller trabalha com a laguinha Medido pode mexer, joga com uma cozinha DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria É o chefe da putaria, né porra? Ele mesmo, DJ Miller O Gênio da Lâmpada Realizando o desejo dessa mina bandida Realizando o desejo dessa mina bandida Faz a sereca de lâmpada Piscar na minha pia Piscar, 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 piscar na minha pia O DJ Miller tá melhor que o Platinho O DJ Miller tá melhor que o Platinho Agora eu ensarei três desejos Faz pedido pra comer Quando vem com o meu cozin Faz pedido pra comer Faz pedido pra comer Faz pedido pra comer O DJ Miller trabalha com a laguinha Faz pedido pra comer Quando vem com o meu cozin DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo DJ Miller O Gênio da Lâmpada 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 O Gênio da Lâmpada